Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês a seleção de três jogos de cozinha super econômico confeccionados aqui no canal. Aqui no canal eu já fiz a seleção dos seis tapetes mais econômicos aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo também para quem quiser conferir os modelos de tapete mais econômico. E agora eu vou trazer os três jogos de banheiro mais econômico. Vou fazer a resenha de cada um mostrando peso, medidas e quanto eu gastei no total para confeccionar cada um. Lembrando que todos vai ter vídeo aula aqui no canal, ou seja, já tem vídeo aula aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo nas informações, vou deixar numerado também cada um, dessa forma vocês conseguem achar certinho. Então, é só clicar nos links aqui abaixo desse vídeo e ir direto para a aula desejado, ok? Então, vamos começar pelo primeiro mais econômico. Eu vou abrir para vocês aqui e já volto. Então, aqui está, vamos começar pelo jogo de banheiro tulipas. Vou começar com o tapete menor, também é um tapete muito fácil de ser confeccionado. Trabalhei também um bico bem simples, mas vocês podem colocar outro bico, bico que vocês desejarem, ok? Então, como ele é um tapete econômico, eu trabalhei esse bico econômico também, mas vocês podem modificar o bico. Então, esse tapete menor, ele ficou com 78 no comprimento, um comprimento excelente, quase 80 no comprimento e 47 na largura. E ficou pesando 310 gramas. Então, também ficou com um peso excelente, já que o tamanho dele é quase 80 no comprimento. Lembrando também que esses pesos e essas medidas podem variar de acordo com a tensão do ponto de cada um. Agora, eu vou abrir para vocês a passadeira. Esse aqui eu trabalhei com um motivo de cada lado e vou mostrar a passadeira para vocês. Então, aqui está, essa é a passadeira. Aqui ela não cabe inteira em cima da minha bancada, mas vocês conseguem ver que ela tem três motivos desse aqui. Olha aqui, três. No tapete menor só tem apenas um de cada lado e aqui tem três de cada lado. Três motivos de tulipas. Essa passadeira, ela ficou bem grande, ela ficou quase com 1,40m, ela ficou com 1,38m e também com 47 na largura. Ficou uma passadeira bem grande. E para confeccionar ela, eu gastei 530 gramas. O tapete menor ficou com 310 gramas e a passadeira 530 gramas. E o total gasto de material para confeccionar a passadeira e um tapete menor foi de 840 gramas. E na videoaula de cada peça, eu falo certinho o número de cada cor e a agulha que eu utilizei, ok? Sempre eu utilizo a agulha 3,5 milímetros, mas o número da cor vocês vão encontrar na videoaula. Então, essa aqui foi o primeiro jogo de cozinha mais econômico, ok? Então, agora vamos ao segundo. Prontinho. Esse aqui é o jogo de cozinha mostarda. Na videoaula, ele não está como jogo de cozinha mostarda, que é o nome dessa cor aqui. Ele está como jogo de cozinha fácil econômico. Mas só para nomear aqui agora para vocês, eu vou colocar jogo de cozinha mostarda. Ele vai entrar como segundo, mas ele poderia perfeitamente ter entrado como primeiro, pois ele é muito econômico mesmo. E eu vou falar já já para vocês por que ele vai entrar como segundo. E também porque eu tenho que numerar para vocês, ok? Então, ele vai entrar como segundo. Esse tapete menor, ele ficou com 80 no comprimento, um ótimo comprimento e 45 na largura. E ficou pesando apenas 275 gramas. Muito econômico mesmo. Também muito simples de ser confeccionado, ok? Então, eu vou trazer agora a passadeira para vocês e falar por que ele vai entrar como segundo. Então, só mais uma vez revisando. 80 no comprimento, 45 na largura e apenas 275 gramas. Agora, eu vou trazer para vocês a passadeira. Aqui está. Essa é a passadeira do jogo de cozinha mostarda. Então, agora eu vou falar para vocês por que ela entrou como segunda. Apesar dela ser muito econômica também e ter ficado mais leve que a passadeira anterior, ela ficou menor, 18 centímetros menor. A passadeira do jogo de cozinha Tulipas ficou com 1,38 no comprimento e essa aqui ficou com 1,20. A largura ficou com 45 e o peso 435, ok? Então, eu coloquei ela como segunda somente porque ela ficou um pouco menor. Só que também ela é muito econômica. Ficou com 1,20 no comprimento, 45 na largura e 435 gramas. O tapete menor ficou com 275 e o total das duas peças 710 gramas apenas. Ou seja, um jogo de cozinha muito, muito econômico mesmo. Para quem faz crochê para vender, vai amar confeccionar esse jogo aqui, pois ele é muito fácil, muito rápido e muito econômico também. Assim como o primeiro também. Então, agora vamos ao terceiro e último jogo de cozinha mais econômico confeccionado aqui no canal. Então, aqui está, esse é o jogo de cozinha, balé rosa e entra como terceiro mais econômico. Não parece, mas ele é bem econômico também, ok? Trabalhei aqui esse detalhe, esse bico, que deu um charme aqui para a peça. Eu achei essa peça muito bonita, esse jogo de cozinha muito bonito. E agora, vamos às medidas. Esse tapete menor, ele ficou com 75 no comprimento, também um ótimo tamanho. E ficou com 45 na largura. E ficou pesando apenas 305 gramas, também uma peça econômica. Então, esse aqui é o tapete menor do jogo de cozinha balé rosa. Agora, vamos à passadeira. Aqui está a passadeira do jogo de cozinha balé rosa. Também muito fácil de ser confeccionada. No tapete menor, eu trabalhei apenas dois motivos. Nesse aqui, eu trabalhei cinco motivos, ok? Mas, no decorrer da videoaula, eu também ensino para vocês como vocês fazerem ela ainda maior. E também, na videoaula, eu passo o número de cada cor para vocês também. Então, vamos às medidas. Ela ficou com 1,20m no comprimento. Ficou o mesmo comprimento e a mesma largura do jogo de cozinha mostarda. Então, ficou com 1,20m no comprimento e 45 na largura. E ficou pesando 495 gramas. Também bastante econômico, ok? E o total aqui das duas peças da passadeira e do tapete menor ficou com 800 gramas. Então, relembrando que o jogo de cozinha número 1, mais econômico, que foi o vermelho, tulipas, ficou pesando 840 gramas. Só que ele entrou como o primeiro porque a passadeira ficou com 1,38m. Depois, o mostarda ficou pesando, no total, o jogo, 710 gramas. A passadeira com o tapete menor. E esse, o balé rosa, a passadeira com o tapete menor, 800 gramas. Eu sou suspeita pra falar qual desses três eu gosto mais, mas, na verdade, o que eu mais gostei, mesmo tendo gostado de todos, foi esse aqui. Esse jogo aqui é o que eu mais gosto. Ele tem um ótimo caimento, muito fácil e muito rápido de ser confeccionado. Então, deixa aqui nos comentários qual desses três vocês mais gostaram. E se tiver alguma dúvida, também deixa aqui. Eu vou deixar linkado, número 1, 2 e 3, com o nome de cada um, o link do tapete maior, que é a passadeira, e o link do tapete menor, também. E também vou deixar o link de uma playlist com vários jogos de banheiros econômico, além desse aqui, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa seleção que eu fiz aqui no canal. Deixa aqui nos comentários qual que você gostou mais. E até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.